Fala galera, meu nome é Henrique Alves, e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade de Yababá, a rainha da morte, ter uma sequência, ou seja, falar se existe ou não uma possibilidade de Yababá 3. Porém, antes de começar a fazer a minha projeção, eu quero deixar bem claro que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou a sequência de Yababá, a rainha da morte. Porém, a franquia de filmes de terror original da Netflix reúne vários elementos que uma franquia precisa para ganhar uma sequência na Netflix. Até porque Yababá, a rainha da morte, já é uma sequência do filme Yababá de 2017. Além disso, é um padrão lá nos Estados Unidos, de filmes que tem essas características da franquia Yababá ter várias continuações. E por causa disso, eu tenho certeza que Yababá, a rainha da morte, terá uma sequência. Ou seja, nós veremos sim Yababá 3. E caso a Netflix realmente confirme a sequência de Yababá, a rainha da morte, a grande pergunta que fica é, quando o filme chegaria na Netflix? Yabababá 3. Eu acredito que caso a sequência realmente aconteça, Yabababá 3 chegaria na Netflix daqui a 12 a 24 meses. Ou seja, entre setembro de 2021 e setembro de 2022. E você, já assistiu Yabababá, a rainha da morte e gostou do que viu? Não vê a hora de Yabababá 3 chegar na Netflix? Deixe aqui nos comentários, goste do vídeo, curte o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, Esse é o canal certo para você. Pode inscrever-se sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o Robinho e que é os TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!